Qual é o valor da integral definida de 0 a 2 de 8x³ dx? E agora, professor, vou dividindo em duas partes aqui que a gente vai fazer. E eu vou te mostrar como não é um bicho de sete cabeças. Bom, o primeiro passo, pessoal, é calcular o valor dessa integral aqui. Na integral, você aumenta o expoente em 1 e divide pelo valor que está nesse expoente. Então, aqui vai ficar, presta atenção, vai ficar 8x⁴ e esse 4 vai passar dividindo. Se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma derivada, eu ia pegar e ia diminuir esse valor. Eu ia passar multiplicando aqui. Na integral, a gente faz o oposto. Então, aqui vai ficar... Lembrando que eu tenho mais uma constante aqui também. Que quando você deriva, uma constante dá zero. Então, o inverso da integral tem que manter a constante aqui agora. Então, o que vai acontecer? Está vendo esse 8 dividido por 4? Vai ficar 2. Então, a nossa resposta vai ser 2x⁴ mais c. Só como ela está definida entre dois pontos, eu vou ter que calcular esse valor agora. Vai ficar como? Vai ficar igual aqui. Vem comigo. 2x⁴. 2x⁴. Como eu vou subtrair uma constante de uma constante, vai dar zero? Eu não vou colocar ela agora aqui. No intervalo de zero a 2. E agora? Agora ficou fácil. Eu vou substituir pelo valor de cima primeiro e vou subtrair substituindo pelo valor de baixo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2⁴, tudo bem? Menos 2 vezes zero elevado a 4. Observe que aonde tem o x, eu vou substituir por 2 e depois por zero. E agora? Bom, aqui vai dar zero, né? Então, aqui vai ficar 2. 2 elevado a 4 vai dar 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Vai ficar 2 vezes 16. E 2 vezes 16 é igual a quanto? É igual a 32. 2, 32, gabarito, letra E. Bacana, né? Bacana, né?